Oi o Neymar, não serve pra namorar O Manopobo, não serve pra namorar Vinícius Júnior, não serve pra namorar O Paquetá, não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode ser apegado Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu que vem com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Tropa do Tite, 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 tropa da seleção Oi a bicho paz, sai da frente